Boa tarde, pessoal do curso de montanhismo, eu estou gravando esse vídeo aqui para vocês a respeito do cheat tube, vou estar levando um desse aqui por dupla na próxima aula, mas já vou adiantando aqui com um videozinho para a gente poder, para não precisar levar todo o material que a gente está fazendo na aula, que é uma coisa na verdade muito simples, eu vou, já estou gravando esse videozinho para vocês aqui. Bom, o cheat tube, o nome diz é um tubo para merda, ou seja, é um tubo onde eu vou carregar as minhas fezes, os meus dejetos, no ambiente outdoor, de montanha, e onde eu possa estar, isso daqui, como vocês já sabem, são utensílios e práticas de mínimo impacto, né? Já de antemão eu aviso que esse modelo que eu estou adotando aqui com vocês não fui eu que desenhei, eu vou colocar o site embaixo ali, eu já mandei para vocês também o folderzinho dele, vou seguir mais ou menos aquele padrão com algumas alterações. A principal alteração que eu fiz no artefato foi que ele não era lá de 100 milímetros, né? Eu optei por 75 milímetros, eu diminuí 15 milímetros aí, porque eu achei 100 milímetros muito grosso e muito grande, então eu optei por 75 milímetros, que eu achei um tamanho suficiente para mim, mais uma pessoa, cabe todas as coisas aqui dentro para jogar aí umas duas, três noites tranquilo, né? Quando eu falo em relação ao conteúdo, né? Porque eu também guardo aqui o chute tube, né? Esse daqui, aí vem com o jornalzinho, certo? E as sacolas e o cal. Isso daqui é muito importante, viu? Se você não tiver cal, eu desaconselho a estar usando o chute tube. Então, o chute tube, ele tem que estar sempre junto com isso daqui. E, dependendo de como tiver a situação ali no momento, tem que usar um pouquinho mais, inclusive, né? Bom, mas esse daqui é o chute tube, então, né? Eu sempre guardo ele dessa forma, para poder facilitar o manuseio, que é o que eu vou estar usando na montanha mesmo, né? Ele fica dessa forma, assim, bem vedado, certo? E eu posso colocar isso daqui do lado de fora da mochila, né? Prender com uma fita e deixar ele mais ou menos dessa forma. Os materiais que a gente vai precisar para estar fazendo o chute tube é um cano PVC, como eu mencionei, de 75 milímetros, né? As tampas para esse cano, certo? De 75, e um anel que veda, uma vedação por anel. Também vamos precisar de cal, cal virgem, certo? É uma cola, cola de PVC, sacolas plásticas, sacolinha aqui para colocar o cal, sacolas plásticas mais para o ato do momento, né? E jornal. Ah, sim, também vamos precisar de um cordelete, para estar fazendo... Essa alça aqui, né? De ferramentas, o que nós vamos precisar mais? É uma trena, para medir aqui o tamanho do... Para medir o tamanho do cano e fazer o corte, né? É... Uma serrinha, uma cegueta, para estar cortando o... O cano... Um canivete, para cortar o cordinho... É... Um isqueiro, para a ponta não ficar desfiando... E um lápis, para poder fazer o circuito aqui, o círculo... Aqui, e poder cortar o cano, né? Para adiantar um pouco o vídeo aqui, eu já cortei esse cano aqui... Para a gente poder estar adiantando aqui as coisas que a gente vai estar fazendo, né? E é muito importante, que é o seguinte... O primeiro passo agora, é a gente estar colando... A tampa aqui, vai ser o fundo. O fundo, ele vai ser colado, então, né? Então, é muito importante... Que você escolha o lado mais homogêneo aqui no corte... Porque, às vezes, na cegueta, você pode... Perder um pouquinho, e aí ele fica descompensado, né? Então, o corte mais reto possível... Para poder, na hora que você bater aqui... Todas as partes estejam bem presas no fundo... Encostadas no fundo, né? Isso é muito importante para não ter nenhum tipo de vazamento... Porque pode ser que saia algum odor nesse sentido... Apesar de que o cal, ele já reduz muito isso... O cal seca as fezes, né? E ele... Tira todo tipo de odor. Bom, então, antes de colar, é bom estar limpando bem a superfície... Tirando resíduos, pó... Para a cola não... Não perder sua força, né? E aqui... Eu... Eu jogo bastante cola, assim... Não demais também, mas um volume bom... Eu vou mostrar por quê... Acho que já está bom aqui... Aí você... Espalha bem aqui em todas as laterais... Né? E aí eu escolho essa borda de baixo... Que está mais homogênea, né? E encaixo... Pronto, encaixou... Né? Aí depois que encaixou... Eu venho aqui... E vou rodando... Para o excesso de cola... Por isso que eu jogo mais cola... E bordeando as paredes... E melhorar ainda mais a vedação, né? Não tem tanto segredo isso daqui também, não... É uma cola bem rápida... Ela... Ela seca bem rápido, né? Muito bem... Então enquanto seca aqui... Eu vou tratando do outro lado... Esse daqui é a tampa, então... E a tampa... Ela vem com o anel de vedação... Esse anel de vedação ali... Ele ocupa um espaço aqui dentro da tampa... Que é essa proeminência aqui, né? Então é só encaixar aqui... Beleza! Aí agora vem um detalhe... Que também está um pouco diferente do... Que está naquele folder, né? É... Teoricamente... Seria só encaixar aqui... Só que... Com essa tampa de vedação... Esse anel de vedação... Fica muito... Duro... A gente... Ficar sempre colocando aqui com a mão... E às vezes sai fácil... Ele não fica bem firme... E sai fácil... Teria que fazer uma pressão muito grande... Até porque do outro lado está vedado... E aí o ar aqui dentro... Ele fica meio que comprimido, né? Então... A gente quer evitar... Esse tipo de coisa... Para isso... Eu... Lixo... A borda... Que assim eu diminuo a superfície de contato... Aqui... Quanto mais você... Lixar... Melhor vai ser para... Para estar encaixando o anel... Porque por mais que você lixe aqui... O anel ainda vai encaixar um pouco arrochado... Então é bom ele... Você gastar um tempinho... Lixando aqui... Bom... Na sequência... A gente encaixa... O anel... E... Ele... Está praticamente pronto... Como eu mencionei... O ideal seria de fato... Está lixando mais... Está fazendo um... Uma lixa aqui... Um pouco melhor... Para poder isso daqui encaixar melhor... Igual eu fiz aqui, ó... Esse daqui... Eu lixei ele bastante... Eu tirei bastante cano aqui, olha... E aí... Ele encaixou bem melhor... Viu... E esse daqui... Eu preciso lixar ele ainda mais... Que ele vai encaixando cada vez melhor... Essa alça... Ela... Na verdade... Eu chamaria mais de um backup... Da tampa... Né... Não... Não uma alça propriamente dita, né... Aí para fazer isso... A gente pode fazer um nozinho de frade... Aqui na... Em uma das extremidades... Beleza... Eu faço outro nozinho aqui... Que na verdade... É aquele que vocês aprenderam, né... É o pescador duplo... Só que... Só de um lado só, né... Esse daí vocês lembram, né... Travou aqui... Perfeito... Aí agora a gente vem aqui... Travou aqui... Travou aqui... Certo... E agora vem um outro detalhe... É... Tá muito fácil desse... Desse cordinho escorregar e sair pela tampa, né... Tá muito fácil dele simplesmente fazer isso daqui, ó... Né... Ele não tá num local... Num local... Muito bem... Firme assim... Pra... Pro cordinho, né... Então como é só um backup mesmo da tampa... E não é... Pode ser que seja uma alça... Mas o ideal seria... Só um backup mesmo da tampa... Eu jogo um pouquinho de cola aqui... Só pra dar uma colada no cordinho... E ele não ficar escapando... Não precisa ser muito não... Pouca coisa... Aí eu desço aqui... E... Passo fazendo o acabamento... Maravilha... Agora é só esperar... Pra secar... E com a tampa... Propriamente dita... A mesma coisa, né... Nada... Temos novidade... Desce aqui... Beleza... Maravilha... Bom... É... Praticamente pronto o Cheat Tube, né... Só esperar secar essas colinhas... Mas tá praticamente pronto... Como eu mencionei... É interessante só tá lixando mais aqui... Nessa borda... Não precisa ser muito pra dentro aqui... É... É... Só lixar aqui mesmo... Não precisa lixar muito pra baixo... Só um alguns centímetros... Dois, três centímetros aqui pra cima... Que a tampa... Ela vai se encaixar... Com um pouco mais facilidade, né... Porque assim ela fica bem rochada mesmo... E é bom pra... É certeza de que não vai... Tá saindo nenhum tipo de odor também... Então tá... Aí agora o interior do Cheat Tube, né... Ele tá aqui... Como eu mencionei o Cal... O Cal Virgem... Ele... Ele... Resseca as fezes, né... E... Elimina odores... Elimina... Bactérias, né... Então como a gente já viu... É... Os saquinhos plásticos... Que eu gosto muito... A gente tá reutilizando eles... A gente... Substitui o suporte... Pra facilitar o manuseio... Então... Aqui, ó... Tá o Cal... Separado... Certo... O Jornal... Aí o jornal entra da seguinte forma... Pra economizar jornal... E volume de coisa que você usa... Uma... Uma folha dessa... Por ida ao banheiro... É suficiente, tá... Então... Você já imagina assim... Uma... Viagem aí... De três dias... Duas noites, né... Joga aí umas três idas ao banheiro... Uma... Quatro de backup, né... Então você pode... Isso por pessoa... Então você pode separar... Pensando em duas pessoas, né... Pode separar aí... Umas oito noites... Folhas dessa... Que já é o suficiente... Não precisa de mais... Então, ó... Um, dois, três... Quatro, cinco, seis... Oito noites... Perfeito... Aqui a gente já fecha o jornal... Precisa... Certo... Aí a gente pode dobrar ele... Aí fica no critério... Como vocês querem dobrar, né... Tá aqui com o cal... E as sacolinhas... Aí o ideal é que você tenha... Uma sacolinha purida ao banheiro... Né... Como eu mencionei... É... Vamos dizer aí, então... Que você precise de umas... Nove sacolinhas... Né... Mais ou menos... Então um número um pouco mais alto... Então tá... Aí... Pra guardar isso tudo... Você coloca o cal primeiro... Na sequência... Você põe as sacolinhas... E o jornal... Beleza... Tá pronto aqui... O seu... Cheat tube... Isso daqui é... É obrigatório em alguns locais... Tem que usar isso daqui... E quem sabe nessas próximas atividades... Que a gente for estar fazendo... Nessas travessias... A gente também não coloque... Como item obrigatório... É... O uso do cheat tube... Né... É... Pra estar usando ele... Você... Pra estar usando ele... Você... Tira as cores de dentro... Aí separa uma folha... Certo... Um saquinho... Aí... Você vai lá pro seu canto... Né... O seu lugar reservado... Então você... Joga um pouquinho de cal em cima... Aí você faça as necessidades aqui... Obviamente... E na sequência... Pegar um... Pegar um... Pegar um jornal aqui... Só pra imitar... Um... Umas fezes... Então... Né... Você fez suas fezes lá... Aí você jogou o cal... Aí joga por cima... Mais um cal... Tem que ponderar no uso... Né... Travou... Beleza... Coloca lá no fundo... Guarda o seu cal... Guarda o seu cal... Com suas sacolinhas... E o seu jornal... Se você quiser guardar em outro lugar também... Após o primeiro uso... Antes o primeiro uso não tem problema... Mas após o primeiro uso... É uma opção... Talvez seja... Bem interessante... Travou... Pronto... Terminou... Terminou...